E tem aí a questão do presidente Bolsonaro voltar para o PSL. O senhor chegou a entrar na justiça para deixar o PSL. E agora se o presidente voltar para o PSL? O PSL atendeu. Uma pergunta que é uma só? Pois não. Exatamente. Esse retorno que eu li a respeito no final de semana, que o presidente do PSL, o Bivá, ele disse que tem uma condição para esse retorno. Eu já acho que tensiona a história de condicionamento. Mas seria o Júlio, seria abandonar a história da aliança pela pátria? Não obrigatoriamente. Não, mas ele não me parece que é. Então como vai acontecer isso? Como é que o senhor... Não obrigatoriamente, como você falou, imposições elas devem ser tratadas. E quando nós rompemos com o PSL, e o presidente Bolsonaro puxou o rompimento em novembro do ano passado, os dois motivos mais fortes eram três, na verdade. Primeiro era a transparência. Depois era a contratação de uma empresa que pudesse fazer o complice para o partido se mostrar realmente um partido que pensasse o Brasil do amanhã. E o terceiro era a falta de respeito para conosco. Então o presidente Bolsonaro tinha, por meio de alguns políticos lá do partido, uma falta de respeito. Eu mesmo fui destratado lá dentro porque mandaram me calar, dizendo que isso aqui não era quartel, só que isso tem que ficar calado. Todo mundo lá tem um voto. Nós somos um voto na Câmara e nós temos uma proporcionalidade de votos conseguidos para chegarmos no famoso fundo partidário, o fundo eleitoral especial, que é o maior fundo partidário da Câmara hoje, é o do PSL. Então essa reaproximação está sendo vista como o fortalecimento do que o presidente Bolsonaro precisa para governar. O nosso presidencialismo é um presidencialismo de coalizão. Ou você tem uma base, ou você tem partidos que formam essa coalizão, ou então ele não consegue governar. Então em função disso daí, nós descobrimos que dentro do PSL, que ficou com o Bivar, tinha lá, dos 25, 26 deputados, tinha mais ou menos em torno de uns 8 ou 9 que esses aí queriam sim realmente ir para o outro lado e não tinha jeito. Traíram o Bolsonaro, gravaram o Bolsonaro no celular. O senhor está falando de Joyce House, uma Alexandre Frota? Não, o Alexandre Frota já saiu faz tempo. Era a Joyce, infelizmente, o próprio... E agora como é que você analisa ela querendo o apoio de Bolsonaro à prefeitura de São Paulo? Pois é, é totalmente... É uma incoerência total. Pelas palavras e pelas agressões que ela fez em relação ao presidente, eu acho que dificilmente ela virá a sentar para conversar com o presidente Bolsonaro.